Você aí, se lembra do atacante Lucas Prato? Antes de brilhar no Brasil, Prato havia rodado na Argentina por equipes como Tigre, Boca Juniors e Union Santa Fé, mas começou a chamar a atenção mesmo a partir de 2012, quando chegou ao Vélez. No Atlético Mineiro, chegou a disputar posição com o Fred, mas se tornou titular e teve uma excelente média de gols. No São Paulo foi também bem, mas teve uma passagem mais curta, já que no começo de 2018, foi comprado pelo River Plate. Apesar da expectativa, rendeu pouco no River, começando a apresentar alguns problemas com o peso, tanto que nem era titular. Passou ainda por Faya Nord da Holanda e em 2021, retornou ao Vélez, mas longe de ter o mesmo rendimento de sua primeira passagem. Agora em 2023, Lucas Prato está com 35 anos e está livre no mercado.